Saúde, família do coração! No vídeo de hoje, eu vou falar sobre as extra sístoles, que são muito frequentes no dia a dia do cardiologista. Se você já sentiu seu coração pular uma batida, uma sensação de palpitação, o coração descompassado, você pode ter o que a gente chama de extra sístole. E sobre isso, nesse vídeo, eu vou responder cinco perguntas. Número 1, o que são extra sístoles? Número 2, o que pode causar extra sístoles? Número 3, quando se preocupar? Número 4, como a gente faz o diagnóstico? Número 5, quais são as opções de tratamento? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista, seu Dr. Mozart Sussgan, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza de se inscrever aqui no meu canal para estar sempre aprendendo tudo o que eu vou ensinar por aqui. Primeira pergunta, o que são extra sístoles? As extra sístoles são contrações cardíacas extras, contrações cardíacas prematuras, batidas extras do coração, que vão ocorrer antes do batimento cardíaco normal. Como vocês podem ver aqui na tela, um batimento tem uma distância que ela é frequentemente similar à próxima. Quando a gente tem uma batida extra do coração, que vocês podem ver que essa distância é menor que a outra distância do batimento extra, a gente vai ter uma extra sístole. Entenderam? Sístole é o nome que a gente dá para o batimento cardíaco. Extra sístole é um batimento cardíaco extra. As extra sístoles podem ser sentidas como uma pausa seguida de um batimento mais forte, como uma sensação de pausa apenas do coração, uma sensação de que o coração possa ter parado, ou apenas como uma palpitação estranha, uma batida aqui no pescoço. Embora na maioria dos casos elas sejam benignas e frequentemente são encontradas em corações que são saudáveis, as extra sístoles podem causar desconforto, ansiedade e medo. E podem de fato estar associadas com problemas cardíacos em algumas situações. Mas eu lembro, pessoal, que as arritmias, como as extra sístoles, elas vêm de alterações na parte elétrica do coração, tá bom? Isso é importante para vocês entenderem o resto do vídeo. E quase todos vão experimentar algum sintoma de extra sístole, ou vão ter alguma arritmia em algum momento da vida, isso faz parte. A grande maioria das pessoas sem doença cardíaca apresentam alguma quantidade de extra sístoles quando fazem um holter de 24 horas, aquele exame que a gente vai para casa, vai com os fiozinhos aqui no peito. Então, não é raro a gente ver um paciente que não sente absolutamente nada ter uma alteração no holter, como a extra sístole, por exemplo. Segunda pergunta, o que pode causar? A presença e a quantidade de extra sístoles, elas podem ser influenciadas por vários fatores. Como, por exemplo, estresse emocional, ansiedade e depressão, consumo excessivo de cafeína e de bebidas energéticas, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, gastrite e problemas intestinais, tabagismo, desbalanços de sódio, potássio, cálcio e magnésio no sangue, desidratação, comer em excesso, comer muitas calorias, alimentos pesados, infecções, problemas na tireoide, problemas renais, doenças cardíacas, pode ser efeito de algumas medicações, e acontecem muito frequentemente em pacientes que têm privação de sono, dormem pouco ou têm até apneia do sono. Quem tem extra sístole, às vezes, identifica um desencadeante desse que eu falei pra vocês e ajuda a gente a tirar esse fator, porque identificando esse fator e tirando ele da rotina do paciente, seja, por exemplo, tratando um estresse ou dormindo melhor, o paciente muitas vezes melhora essa queixa de extra sístole. Mas muitas das vezes também é muito difícil a gente achar algum desencadeante e o paciente pode não ter mesmo alguma coisa clara que desencadeia e aí a gente precisa investigar mais e cuidar desse paciente. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum aprendizado sobre saúde e cardiologia que eu sempre deixo aqui e, claro, me ajudar a manter o meu canal e a desenvolver aqui no YouTube. E, por favor, pessoal, me acompanha também lá no Instagram, onde vocês encontram um link pra agendamento de consultas comigo, tanto presencial aqui em São Paulo, quanto por teleconsulta. Terceira pergunta. Quando se preocupar com as extra sístoles? Embora as extra sístoles geralmente não sejam sérias nem graves, em alguns casos elas podem precisar de tratamentos mais específicos e vigilância cardiológica mais próxima. Mas, Mozart, como que a gente faz pra identificar se essa extra sístole é mais séria, é grave ou não? O que a gente leva em consideração, pessoal? Número 1, se o paciente tem alguma alteração cardíaca. E pra isso a gente tem vários exames, como ecocardiograma, como tomografia das coronárias, como ressonância magnética. O segundo dado que a gente procura, quais são os sintomas associados? Como, por exemplo, o paciente tem desmaio, tem dor no peito, tem algum mal-estar importante, tem tontura, cai a pressão, ele não consegue fazer exercício físico direito porque ele fica sentindo extra sístole, ele acorda de madrugada, ele não consegue dormir. Muitos sintomas que limitam o dia a dia das pessoas podem acontecer em quem tem extra sístole. E tem paciente que vai se incomodar muito com isso e tem paciente que não. Tem paciente, pessoal, que tem muitas extra sístoles e não sente absolutamente nada. Enquanto outros, com pouquinha extra sístole, já sente muita coisa. Terceira coisa que a gente vai olhar, qual a quantidade de extra sístole? Isso a gente vai ver no router, porque quem já fez um router aqui sabe que vem uma porcentagem de extra sístole lá. E como a gente tem, dependendo de cada paciente, cerca de 80 a 100 mil batimentos cardíacos por dia, vocês podem imaginar que não é raro a gente ter alguma falha no batimento cardíaco e ter essas extra sístoles. Então, por exemplo, pessoal, um paciente com 100 mil batimentos em um dia, se ele tiver 2% de extra sístole, que é uma quantidade que a gente não considera alta, ele vai ter 2 mil extra sístoles. E tem paciente que vai se incomodar muito com isso. Tem paciente que vai perder a qualidade de vida, vai ficar muito preocupado, vai ter muitos sintomas. E a gente precisa tratar esse paciente, de fato. A gente, obviamente, vai procurar doenças de gravidade, mas a gente precisa cuidar desses sintomas para o paciente melhorar, né? Para ele parar de sofrer com isso. O quarto dado que a gente vai avaliar sobre as extra sístoles é qual o tipo de extra sístole. Então, a gente tem a ventricular, as supraventriculares, em pares, bigeminismo, trigeminismo, como que ela acontece, ela aumenta no esforço físico, diminui, como que é no teste ergométrico, a gente consegue ver isso no ecocardiograma ou não. Tem vários dados para a gente ver qual o tipo de extra sístole. Quarta pergunta, como diagnosticar as extra sístoles? O principal exame, pessoal, é o router de 24 horas, que é aquele que a gente cola os eletrodos aqui no tórax e vai para casa e fica 24 horas monitorizando batimento a batimento. Outro exame importante é o eletrocardiograma, aquela fitinha que a gente faz no consultório, no laboratório. O ecocardiograma, aquele ultrassom cardíaco, para a gente ver se o coração tem alguma dilatação, se ele tem alguma outra alteração que pode justificar o paciente ter extra sístole. Outro exame importante é o teste ergométrico, o teste de esteira. Por quê? Porque a gente vai colocar o paciente no estresse ali do coração para a gente ver se durante o estresse ele aumenta a quantidade de extra sístole, se durante o estresse ele diminui a quantidade de extra sístole, se durante o estresse ele faz alguma arritmia grave, e tudo isso enriquece o nosso diagnóstico. Outros exames importantes são exames de pesquisa de isquemia. Ou seja, é importante porque tem paciente que, por falta de suprimento adequado de sangue no coração, então a isquemia é isso, eles podem ter extra sístoles, tanto por falta de sangue agudamente, como por uma cicatriz que já ficou, por exemplo, de um infarto prévio. Outro exame importante é a ressonância nuclear magnética do coração. A ressonância é importante porque ela vai mostrar cicatriz no coração, vai mostrar a área de fibrose, vai mostrar se o coração não tem alguma conformação que facilite a formação de extra sístoles ou de outros tipos de arritmia. No Covid, por exemplo, pacientes que ficaram graves, que tiveram a miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, apresentavam regiões de fibrose e de cicatriz no coração que eram regiões propensas a fazer arritmias e poderiam ser elas arritmias como extra sístoles ou arritmias mais graves. Então a ressonância é um exame que eu uso muito na prática, no dia a dia, para conseguir separar o joio do trigo do paciente que pode ser mais grave ou não. E o último exame que eu queria contar para vocês é o estudo eletrofisiológico. O que é esse nome feio? Olha, é como se fosse um cateterismo. É bem diferente, mas é como se fosse para vocês entenderem. Por exemplo, a sala é igual, mas os materiais são diferentes. A gente vai olhar lá dentro no coração aonde está tendo arritmia, a gente consegue identificar o ponto exato de arritmia e a gente pode ir lá fazer um queimar, entre aspas, essa arritmia e isso melhora muito os pacientes. Então o estudo eletrofisiológico, além de ser um exame para a gente diagnosticar melhor essa arritmia, a gente pode fazer o tratamento invasivo dessa arritmia. E a quinta pergunta, quais são as opções de tratamento? Primeiro de tudo, se você já está vendo esse vídeo, você já pode começar a cuidar das suas extra sístoles agora, mudando o seu estilo de vida. Primeiro de tudo, parar de tomar bebida alcoólica. Segundo, parar de fumar ou usar algum tipo de droga. Controlar a saúde mental, procurando um especialista, tomando alguma medicação. Dormir melhor, idealmente de 7 a 9 horas todas as noites. Ver se não tem algum problema do sono, como ronca excessiva, apneia. E praticar atividade física regularmente e cuidar da sua composição corporal, principalmente perdendo a gordura aqui da região abdominal. Então, essa mudança de estilo de vida, esses dados que eu falei pra vocês, que parecem básicos, fazem muita diferença e fazem mais bem pro paciente, às vezes, do que muitas medicações. Então, não existe o paciente querer cuidar de arritmia e ficar bebendo muito e ficar tomando cafeína em excesso. Cafeína, pessoal. Acima de 400mg todos os dias é uma quantidade muito grande. Então, se esse paciente toma muito café, a gente tem que reduzir o café dele. Ah, Mozart, mas eu tomo um pouquinho de café e já sinto mal. Então, você vai parar o café, que é aquilo que eu falei agora há pouco no vídeo. Se você tem algum desencadente claro que te atrapalhe, troque isso. Ah, Mozart, toda vez que eu durmo muito mal, eu acordo com essa sístrome. Vamos cuidar do sono. Ah, Mozart, toda vez que eu vou pra balada, volto, bebi muito, passa mal. Vamos cuidar disso, ajustar esse estilo de vida. Tá bom? O segundo ponto é a gente tratar as doenças associadas. Então, por exemplo, se esse paciente tem pressão alta, a pressão alta, mal controlada, vai facilitar esse paciente fazer a extra sístole. Se esse paciente tem apneia do sono, se esse paciente tem problemas renais, se esse paciente tem algum problema cardíaco, às vezes tem algum problema nas artérias do coração, às vezes esse paciente tem algum problema na válvula do coração, esse paciente tem uma diabetes muito mal controlada, tem um problema na tireoide, enfim. A gente vai precisar investigar todo esse paciente pra ver se ele não tem nenhum outro motivo que facilita ele ter a extra sístole. O terceiro ponto do tratamento são as medicações específicas. Pra muitos pacientes, a gente pode tentar mudar o estilo de vida antes de entrar com medicação, e pra outros a gente já vai tentar a medicação pra melhorar a qualidade de vida desse paciente, ou, se esse paciente tem extra sístole graves, a gente tem que dar a medicação pra proteger o coração desse paciente. Então, quais são essas medicações? Os beta-bloqueadores, ou bloqueadores dos canais de cálcio, são duas classes diferentes que fazem a frequência do coração reduzir um pouquinho e ajudam nas arritmias. Os antiarríticos, a gente tem vários, como, por exemplo, o Ancoron. O magnésio ajuda muito no controle de extra sístole. E medicamentos pra tratar alguma cardiopatia que esse paciente tenha. Como eu falei pra vocês, esse paciente tem o coração dilatado, a gente cuidar da dilatação desse coração ajuda também a cuidar da extra sístole. Então, basicamente, são esses remédios que a gente vai dar pro paciente. Não tem muito segredo. Na verdade, tem alguns detalhezinhos que a gente vai ver em cada paciente, como responde, troca, tenta, enfim, tem muita ciência pra fazer aqui. Mas, basicamente, são esses. E o terceiro tratamento é a ablação. A ablação é feita durante aquele estudo eletrofisiológico que eu falei agora há pouco pra vocês. A ablação, pessoal, na grande maioria das vezes, resolve o paciente nunca mais ter extra sístole, nunca mais ter arritmia. Então, a ablação é um tratamento invasivo, é complexo, precisa de um baita especialista e, quando muito bem indicada, resolve e ajuda muito a vida do paciente. Em conclusão, as extra sístoles são comuns e, geralmente, não estão associadas às doenças graves do coração. No entanto, cada paciente tem seus sintomas, suas limitações e seu diagnóstico específico. E a gente tem que entender com muitos detalhes cada caso. Se você tem esse diagnóstico ou acha que pode ter esse diagnóstico, procure a ajuda médica, eu tô à disposição se vocês precisarem. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal pra mais informações sobre saúde e cardiologia. Se você tem alguma pergunta ou experiência pra compartilhar sobre essas sístoles, deixe aqui embaixo, deixe um comentário e cuide bem do seu coração e até a próxima!